Que coisa linda, cheia de graça, é a noite sacudindo a maçã Que coisa linda, cheia de graça, é a noite sacudindo a maçã Ao ecoar a voz divina, lá no céu nosso poeta se alegrou A rua chamada o tão sublime, voltou ao paraíso que deixou, que deixou De Panela ao Tute, hoje vem para sorrir, ó Vinícius genial Transformou a poesia, numa voz de alegria, que se chama carnaval Viver na boemia, o uísque, banheiro, a mulher, olha que mulher O que é tarde pra amar, avenida iluminar, florecendo alegria E lá, e lá, o novo tom brindou, alguém também chegou Para formar a parceria, sua luz é brilhante, o cachalinho sim A garota nasceu, e lá, e lá, o novo tom brindou, alguém também chegou Para formar a parceria, sua luz é brilhante, o cachalinho sim A garota nasceu, ó, mãe negra, tá a aplicar, beleza negra, que seduz Seus filhos lhe pedem permissão, ou pelo da conceição, vai cantar a poesia Uma folha qualquer posso pintar, o azul e o amarelo da ilusão Sem criança, sem imaginar, então me transportar, para o mundo da ilusão Que coisa linda, ó, cheia de graça, é a doente, sacudindo a voz Que coisa linda, cheia de graça, é a doente, sacudindo a voz É a doente, sacudindo a voz, é a ecoar, é a ecoar a voz divina Lá no céu, nosso poeta se alegrou Há um chamado tão sublime Voltou ao paraíso, que deixou, que deixou De faneu a fute, hoje vem para sorrir Ó, Vinícius Genial Transformou a poesia, numa poça de alegria Que se chama carnaval Viver na boemia O uísque, banheira e o lugar Todo mundo quer, o que é tarde pra mar A avenida iluminar, florecendo alegria Viver no novo top Alguém também chegou Para formar a parceria Suar no Zé Belim, no Castanilho A garota na ceia Viver, viver no novo top Alguém também chegou Para formar a parceria Suar no Zé Belim, no Castanilho E assim, a garota nasceu A mãe nega Que nega, tá a brigar Nobreza negra Que seduz Os filhos lhe pedem permissão O fio da conceição Pra cantar a poesia Uma folha qualquer possibilidade O azul e amarelo da emoção Sem criança imaginar Então me transportar Para o mundo da emoção Que coisa linda Oh, cheira de graça É a grande É curtir uma maçã Que coisa linda Cheira de graça É a grande Segútir uma maçã Maisque coisa linda Obrigado.